A bruxou, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico imaginando Mas como pude cair, nessa falsa de amor? Meus parabéns pra você, que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso Meus parabéns pra você, que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso A bruxou, acabou, pra que fingir esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico imaginando Mas como pude cair, nessa falsa de amor? Vem, meus parabéns pra você, que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso Meus parabéns pra você, que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso Música Música